Se existem regras, são para serem respeitadas, pelo bem de todos. E se a gente for falar de trânsito, aí sim a questão precisa ser levada mais a sério ainda. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2022, 34 mil pessoas perderam a vida em razão de acidentes de trânsito no país. Fazendo das ruas brasileiras algumas das mais perigosas do mundo. São três fatores hoje que mais matam no trânsito. O primeiro, em disparado, top do ranking, é o excesso de velocidade. Hoje é o que mais mata. Segundo lugar é a mistura mortal, né? Álcool e direção. E o terceiro maior fator de morte hoje no trânsito é a mistura, direção e celular. O maio amarelo está aí. O mês pode até estar acabando. Mas a consciência sobre os riscos do desrespeito às leis de trânsito tem que ser diária, constante. Uma importante ação aconteceu na Alego, para chamar a atenção de servidores e de quem passou por aqui nesta quarta-feira, dia 29 de maio. Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho da Alego, SESMIT, Sessão de Serviços Especiais de Engenharia de Segurança, Medicina do Trabalho e Meio Ambiente, também da Casa e Detran Goiás, foram os atores da atividade. Que neste ano, aqui no Estado, tem como tema, não transforme o trânsito em uma guerra. Seguindo a orientação do nosso presidente, deputado Bruno Peixoto, preocupado com toda a população e com os nossos trabalhadores, em parceria com o Detran, trouxe esse evento para cá, para que nós possamos juntos sensibilizar pela guerra que acontece no trânsito. Prevenção e promoção sempre é o melhor caminho e fica mais barato. Além da distribuição de kits informativos, o Detran disponibilizou óculos simuladores, para que servidores e visitantes pudessem vivenciar como é dirigir sob efeito de álcool e drogas. A impressão que tem é que você vai atropelar alguém. Eu vindo ali, olhando, estava tudo normal. A hora que eu fui jogar aqui a bolinha no cesto, não acertei, né? Porque você fica totalmente, né? Assim, a sua visão é outra. Já que todo mundo aqui está fazendo essa experiência, será que, como funciona uma, digamos, noite inconsequente? Bem, eu vou tentar ir nessa linha aqui e ver o que que vai acontecer. Carla, esse trajeto é essa linha que eu estou enxergando aqui no óculos? Ou não? Esse trajeto é essa linha vermelha que a gente fez no chão. Ok, vamos lá então. Você vai tentar cumprir esse trajeto olhando para frente. Por quê? E fazendo o movimento. O movimento. Porque a gente dirige olhando para frente. Sim. E aí, o que você está achando? Qual a sua experiência? Meu Deus, está complicado aqui. Eu estou vendo uma linha extremamente torta e sai da frente, gente. Eu não estou tendo muita noção, não. Agora você vai tentar acertar o cesto. Está alterada a sua visão? Com certeza. Eu estou vendo dois cestos aqui e uma. Vamos lá. Tira o óculos. Carla, realmente não dá. Se beber, não tem como dirigir. Isso é fato. Então, é isso mesmo. Atingimos o nosso objetivo. É isso mesmo. É isso mesmo.